Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povo apaixonado. A partir de agora, gente bonita e cheirosa pulando pra tudo quanto é lado. Aqui, na tela do SBT Interior, a TV que mais cresce em todo o nosso Brasil. Começa, galera, a partir de agora, o programa mais anime do Brasil. 8 segundos é o limite comigo, Vaguinho Animal. E hoje, o melhor de novo, Horizonte. O Alexandre Costa arregaçou as mangas, junto com o meu grande amigo Cuiabano, da Águia e licitações e não mediram esforços. Trouxeram para o 59, a melhor festa de toda a região, que foi Novo Horizonte, um mega de um rodeio com grandes shows. O melhor circuito de montarias. Nosso amigo, ele, o Zé Paulo, Top Team Cup e muito mais. Só que 8 segundos é o limite no meio da Top Eventos. Pra decorar o camarote do seu rodeio. Pra decorar o seu casamento, o seu aniversário. Mas, principalmente, essas festas do Pelo de Boiadeiro, se tornando líder nacional, é a Top Eventos. A nossa amiga, o Cavalo da Dilso, o Dimas. O Dimas, que não põe iluminação decente não, viu, Dimas? É o Cavalo. A nossa amiga do C faz um café maravilhoso. E hoje, nos assistindo aqui, o Vitor. Diz que é o Vitor Lanches. Você tem noção? Tem que me dar mil reais pela propaganda. Vitor Lanches. De milagre pra todo o nosso Brasil. Então, galera, mete o pé agora na porta e vamos junto. Abraça a alegria! 50 anos no Horizonte, Cacá. Você que é um cara que entende demais do assunto. É uma festa muito tradicional. Uma festa respeitada no Brasil inteiro. Onde os competidores têm a maior vontade de participar. O maior orgulho quando vencem. É uma festa que eu já conheço há vários anos. Eu gostaria de cumprimentar a todos os envolvidos. Por 50 anos não é coisa fácil. 50 anos, 5 dias. Representa a cada 10 anos um dia, né? Tá na festa de Novo Horizonte, Baguinho. Poxa, é... Sem palavras. Quero agradecer a toda a comissão organizadora. Agradecer a Deus. Pô, é o bisor. Até o bisor que apareceu na filmagem aqui. A você, Baguinho. Obrigado. Serve todos os rodeios, levando os bastidores. O trabalho de todos os profissionais. Agradeço a comissão organizadora, os patrocinadores desse evento. Meu, Novo Horizonte é isso daí. Voltou com tudo. Uma festa maravilhosa. Agora vai ter a semifinal de Kutiano. WR, que é daqui. Tropa excelente. Boiada sensacional. Bismarck, o que falar dessa final, rapaz? Principalmente, final de Kutiano, meu irmão. É verdade. É uma coisa típica, né? Eu, pra mim, foi muito especial, porque eu tenho uma foto no meu quarto. Ali, ó, onde eram os presos antigamente, em 1981. E a hora que eu vim trabalhar, hoje eu olhei, parece que passou um filme. Isso é muito gratificante. A gente tem que falar, o que eu falei, os deuses do rodeio hoje, estão tudo parados assistindo isso aqui, porque são 50 anos, imagina o que essa arena já não viu, o que ela já não passou, e hoje coroando com essa monumental final. Isso é muito gratificante. Ele, que é um cara diferencial do Daniel Tibirissá. Rapaz, que honra em 50 anos, fechando com chave de ouro, junto com a sua locução. É uma honra, não é, Novo Horizonte? 50 anos com o Daniel Tibirissá. Vaguinho, você quer matar do coração, né? Eu tô com 34 anos, eu não chego nos 40, eu não chego nos 40 desse jeito. Cara, vamos falar assim, resumindo, a história do Valtinho, a história do Roberto, o que a WR faz pelo rodeio, faz pelo Brasil. O que a WR ganha há mais de 10, 15 anos, tudo cachê doado pra quem precisa, pra entidade, hospital do câncer. E aqui, você sabe disso, sempre os grandes profissionais do rodeio, sempre passam por aqui. Tá 3 anos em seguida aqui, pra mim não tem dinheiro que paga. Eu digo pras crianças que tão assistindo isso, principalmente como eu, o Criado de Fazenda, que, cara, dificuldade todo mundo vai ter, seja a profissão que você tiver, mas foque em Deus, seja honesto, seja verdadeiro. A gente vai chorar às vezes pra caramba, mais do que dar risada. Mas você pode ter certeza que enquanto você estiver vivo, se você desejar isso com vontade, com coração, com a alma pura, você vai conseguir. Peão nosso maior é peão. Beijo no coração. Ani. Quero aqui mandar um grande abraço, nosso amigo Aleílson, um dos melhores gerentes em rede de hotéis do nosso Brasil, que aqui gerencia com muito amor, com muito carinho o nosso Prazo Hotel em Arassatuba. Tá aqui, mandou a ligação agora, está nos assistindo. Obrigado pelo teu caro Aleílson, a Daniela, toda a família do Prazo Hotel. O melhor hotel, requinte, conforto, qualidade, academia, salas para reuniões, piscina, barzinho, happy hour todos os dias. Aquela comida maravilhosa, alacarte É só no Plaza Hotel Pra você viver grandes emoções E descansar o sono dos rostos Plaza Hotel no centro de Aracatuba Na rua General Glicera, na esquina da Câmara Municipal Pra toda a nossa região Plaza Hotel E quero deixar aqui um grande abraço Ao presidente Jair Ribeiro do grupo Rações Reis Tá lá nos assistindo diretamente de São Paulo Pelo nosso site aqui O site do SBTinterior.com Onde você acompanha ao vivo não só o Vaguinha Animal O Flávio Zane, o Mário Bró O Marcelo Casagrande, a Andréa, a nossa amiga Amira Perizzoli e toda a programação regional Do SBTinterior Pelo aqui, o site do SBTinterior.com .com, por todo lugar do Brasil E do nosso planeta Bauau, gente Marcando presença nos melhores eventos Todo o nosso Brasil, os maiores artistas Do Brasil, tem abraçado essa marca Recebido aquela cama linda, maravilhosa Com produtos da Bauau Esse final de semana nós estivemos em Lourdes Vai passar aqui semana que vem Lourdes Alô, prefeita Gisele Tonches Um abraço ao nosso amigo André Fornier, o Renato Quero agradecer pelo imenso carinho de cada um de vocês Muito obrigado pelo carinho, viu gente? Porque a Bauau, gente Só ele pra falar da Bauau Quem? Quem? Reixa de Rasmussen E agora eu tenho um recado pra vocês Que são apaixonados por cachorros Assim como eu sou A Bauau tem uma linha completa de alimentos Especialmente formuladas Pro seu animal de estimação Eu tô falando de alimentos Que são cuidadosamente produzidos Com ingredientes selecionados Pra que a alimentação saia o mais balanceada possível E é claro, com um sabor delicioso Que o seu cachorro vai enlouquecer Além disso, os alimentos da Bauau Possuem elementos especiais Que reduzem o volume das fezes Não engordam E ajudam a controlar a glicose E deixam os pelos muito mais bonitos Bauau é o alimento que não pode faltar pro seu cachorro A Bauau possui a mais completa linha De produtos pet do mercado Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos Produtos de limpeza Tudo de altíssima qualidade E que eu escolhi pra cuidar dos meus bichos Bauau é a marca que eu uso e recomendo Vaguinho, animais O autêntico churrasco gaúcho Está na Nova Tchurrascaria Ambiente climatizado Com espaço para eventos sociais E com fraternizações Rampa de acesso para deficientes Elevador e estacionamento Nova Tchurrascaria Carnes de altíssima qualidade E pratos variados todos os dias Rua Padre João Goiz 755 Telefone 18-3908-6563 Presidente Prudente Localizado no centro de Arasatuba O Arasatuba Plaza Hotel Oferece acomodações climatizadas Wi-Fi e estacionamento gratuitos Suítes modernas com TV a cabo Cofre e frigobar Sala para eventos corporativos e sociais E um buffet de café da manhã Que irá surpreendê-lo Arasatuba Plaza Hotel Avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba Os pede-se conosco Botini 60 anos de história Projeta Desenvolve Monta Comercializa E presta assistência técnica De todos os seus produtos Sempre com foco no respeito E na satisfação de seus clientes Acesse o site GrupoBotini.com.br E conheça a nossa linha de produtos Botini Mudando sua vida para melhor E nos assistindo é claro O Grupo Botini Aqui de Bilac São Paulo Para todo o nosso Brasil Mais de 60 anos Sempre muito bem comandado Dirigido E sempre ali executado Para o Sr. Osmar O Sr. Oscar Botini A família Botini Está lá o Fernando Quero mandar um abraço Nossa amiga Tatiana A nossa amiga Lê Toda a família Botini O prefeito Vitor Botini A Botini Tudo que vocês precisam Quer extrair um suco de laranja Espremer um suco de limão Na sua casa Botini Quer fazer aquele queijo ralado Ralar o milho A Botini Quer fazer uma garafa maravilhosa Na sua casa Botini Quer fazer e cortar uma carne Aquela serra elétrica Aquela serra Aquela de carne É a Botini Tudo que vocês precisam Para o teu lar Para as famílias brasileiras E também para o comércio É o Grupo Botini Mais de 60 anos Orgulho de milagre Gente É o Grupo Botimetal Da família Botini Acesse o portfólio As páginas Das mídias sociais Tem Facebook Tem o site do Grupo Botini .com.br É o Grupo Botini Mais de 60 anos Tanto é que esses dias Quem foi lá comprar Um extrator de suco Foi a nossa amiga Ademir Da Ata Diesel A número um no comércio De óleo diesel Filtros, óleos E lubrificantes De todo o nosso Brasil Está lá o presidente Ademir No comando da empresa Olha lá da Patroizio Da Netinha na Laura Os melhores funcionários Gente Vocês da área rural Sítio Chacra, ranchos e fazendas Aqui das empresas da cidade Pequenas, médias e grandes empresas Usinas de álcool e açúcar Que é o melhor óleo diesel Trabalhando com as melhores marcas De óleo diesel do mundo Óleo diesel puro Vai entregar com caminhão São mais de 400 conjuntos de caminhões Tem os caminhões pouco Vai entregar na área rural Vai entregar na cidade Gente, é a Ata Diesel Tudo quanto é lugar A gente passa Do estado de São Paulo Em todos os estados do Brasil Vocês veem caminhões Da DM Transporte Do grupo Ata Diesel A número um no comércio De óleo diesel E na hora de comprar A gente trocar o óleo Do seu carro Nacional importado Seu caminhão Sua caminhonete Vai na loja Que é aqui em Aracatua Anexa Ao prédio da Ata Diesel O preço gente Dá ó Um banho gente Em todo Toda a concorrência Filtros Óleos Elubrificando Vocês encontram ali ó Na grande Um grande prédio da Ata Diesel Anexa a rodovia É o grupo Ata Diesel Mais de 20 anos Respeitando o meio ambiente Selo ISO 9001 E é claro gente Até a concorrência Tira o chapéu Para Ata Diesel Se bora para Novo Horizonte Pensa no Rodei Bruto Mulherada bonita Cheirosa Os melhores competidores Os melhores animais Circuito Top Team Cup E eles na cabeça Meus amigos Alexandre Costa Meu amigo Eri Cuiabano Parabéns pra vocês Como o Romário contabilizou Seus gols O Pelé Você está contabilizando Porque hoje é mais uma final E detalhe É uma final em Novo Horizonte 50 anos O berço do Futiano Você tem noção Qual que é essa final Que você está ganhando Mais uma da sua vida Olha realmente É uma emoção que contagia Novo Horizonte É uma energia diferenciada Aqui tem a história Do Rodem Cavalos do Brasil E agradeço muito a você Vaguinho Porque eu sou seu fã E pouco antes Sei lá Dez anos antes De eu me tornar Locutor de Rodei Eu acompanhava você E me inspirava muito E sonhava um dia Estar participando De tudo isso Que você cobre De tudo isso Que você faz esse trabalho Me inspirou lá só É me inspirou demais Então agradeço a você Toda imprensa Enfim Que faz a cobertura Do nosso rodeio É Aproximadamente 350 rodeios Nessa carreira Que eu sigo Mas Novo Horizonte Marcando aí Um número Diferenciado É 50 anos de história É um rodeio Ímpar Então realmente É um rodeio Diferenciado Dentro desses Tantos rodeios Que a gente já atrapalhou O que representa 50 anos Dentro desse coração Que bate Apaixonado Pelo rodeio E pelo Coutinho Lembrando que aqui É o berço Do Coutinho Graças a sua família A família Bias Muito obrigado Primeiro lugar Quero falar dos Ibiás Quem foi o idealizador Desse recinto É o nome Que vai ficar marcado Para a história Tudo Meu avô Gino Era um homem muito simples Um homem Que trabalhou demais E meu pai Nem Todo mundo sabe Quem foi ele Um médico Uma pessoa excelente Eu falo excelente Porque ele foi uma pessoa De coração muito bom E Deus me deu a oportunidade De poder ajudar as pessoas Se Deus me deu a oportunidade Eu tenho de ajudar As pessoas Precisam A gente precisa Que as pessoas Tenham uma vida melhor Com saúde Educação Os velhinhos E etc É isso aí Nós temos que passar Se nós passamos na vida Nós temos que fazer essas coisas Não adianta a gente passar E achar que o nariz Vai virar para trás Não, isso aí Nós temos que ter raiz A raiz do meu avô Começou Num carro de boi Então nós não vamos esquecer Isso aí A vida é assim Vocês estão gostando De Novo Horizonte Só tem que parabenizar Só parabenizar Alexandre Costa Cuiabano Que festa Sensacional Essa festa foi anime E nós é claro Acabei de lançar a promoção Você conta tudo Para o seu cachorro Para o seu gato Tudo que você precisar Passarinho Gato Vocês imaginam Até filhote Está vendendo agora Da Equilíbrio Pet Filhote As raças maravilhosas Butter Collie Lá você encontra Rottweiler Tudo que vocês imaginam De virarata Só o dono Viu que é o bino O resto gente É tudo 100% Sem contar Que a marca A Baola está gritando Aos olhos Que mais de 70% 80% da loja É Baola Equilíbrio Pet Biregui São Paulo Para todo o nosso Brasil Simbora para um rápido intervalo A pé de jegue Ou a cavalo A gente volta aqui Já já com um cafezinho Quente Com uma aguinha gelada É aqui 8 segundos É o limite Vaguinho Animal 8 segundos É o limite Oferecimento Ata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes E Baola Aulinha Pet Quem é amigo Cuida sim A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Bulls Ultimate Fighter Bulls O novo lançamento Sumetal Localizado no centro de Arasatuba O Arasatuba Plaza Hotel Oferece acomodações climatizadas Wi-Fi E estacionamento gratuitos Suítes modernas com TV a cabo Cofre e frigobar Sala para eventos corporativos e sociais E um bufê de café da manhã Que irá surpreendê-lo Arasatuba Plaza Hotel Avaliado como o melhor custo-benefício Em Arasatuba Hospede-se conosco Vaguinho Animal Estava de volta Em nome de quem? A churrascaria Nova Tia Churrascaria De Presidente Prudente Para toda a nossa região Gente, o melhor cardápio Leva almoço, gente Empresarial Almoço com a família De segunda a segunda Não fecha nunca Você quer fazer De repente Aquela costelada maravilhosa Para o seu churrasco Reunião da sua empresa Um leilão de gado Que você vai fazer Um leilão Que você vai fazer Outras coisas, gente Chame a Nova Tia Churrascaria Nosso amigo Valcir E a sua família É a melhor churrascaria De Presidente Prudente Em toda a nossa região Carne selecionada Uma mesa de frios Maravilhosa Nova Tia Churrascaria Presidente Prudente Essa é a number one Do Brasil Cara de cavalo Se embora diariamente Com o Novo Horizonte Vamos fechar com chave de ouro Porque essa festa foi Nota 10 Nota 100 Nota 1000 E para todo o público Do Novo Horizonte Para toda a família Bias Todos que estão aqui Partilhando essa mega festa Que você está fazendo Para a gente é uma honra Né, Baguinho E está fazendo Mas Muitas pessoas não sabem Mas A gente faz outros eventos Também Eu na minha região Costumo fazer Festas Quase desse tamanho Essa está sendo Uma das maiores Principalmente Pelo título dela Nesse ano É um peso muito grande Envolve muita coisa Envolve muitas entidades Nós estamos aqui Com tudo do melhor Que tem Você sabe Se é do ramo Você sabe Então É uma honra É uma honra Para a gente Se vai dar lucro Ou não vai Já não está mais Nos planos isso A chuva atrapalhou muito A parte financeira Está tudo certinho Nós estamos vindo Mas o gostoso É o que você falou Antes para mim Você andar E as pessoas Elogiar Falar que bacana Foi bem feito A festa está bonita Nós pegamos Desde o melhor som O melhor telão Tudo Aqui em nome dessa fera Novo Horizonte Agradece Alexandre Gosta Para vocês Eu já conversei um pouco Com o Alexandre Goiabano Para falar com você A gente sabe Você está mais do que acostumado Está mais do que carejado Já fazer grandes festas Como essa de Novo Horizonte Mas 50 anos Onde é o berço do cutiano Eu acho que se torna A responsabilidade A mais para você 50 anos Do rodeio de Novo Horizonte Por mais que a gente Já tenha aí Alguns eventos Que a gente já fez Mas Alguns não Centenas É que você é modesto É Mas Assim Fazer um evento 50 anos de Novo Horizonte Ao lado da empresa Do Alexandre Ao lado de toda a equipe Que formou O corpo administrativo Para organizar esse evento Que não é fácil Mais de 100 dias Correndo Se dedicando Trabalhando com o coração Mas graças a Deus O evento foi realizado 50 anos de Novo Horizonte Realizado com sucesso 100 anos de emancipação Política-administrativa E A festa foi entregue Fazer parte Dessa equipe Em que se junta Com pessoas tão idôneas Como o Alexandre Um cara íntegro Puro Que tem um coração Diferenciado É motivo da gente Aprender ainda mais Com que Não só o rodeio Mas o ramo do Banzers Existem pessoas boas De responsabilidade E isso pra mim Foi um grande aprendizado Inclusive como se fosse O primeiro evento da minha vida Marlon Vinícius É cheiro de polícia O bloco no alto Marlon Vinícius Uma grande disputa final Bate a porta Pode, pode, pode Pegar Bom galera Tá chegando aquela hora Que dói nosso coração Hora da partida Terminando nosso programa Mas eu quero aqui deixar Meu enorme agradecimento Muito, muito, muito obrigado Do fundo do meu coração Da minha alma A todos vocês Que todos os sábios Estão aqui assistindo Esse programa puro Esse programa A gente rala pra caramba Pra fazer Sempre eu e Bino Nas estradas aí O nosso amigo Luizinho Nosso amigo Paulinho Nosso irmão editor E sempre trabalhando Ralando pra caramba De vez quando o Panga Nos ajuda Também o Panga de Berigui E a gente tá aqui Buscando novos horizontes Novas frentes Tá vindo aí Segunda temporada Do Sonho Animal Temporada 2 Tá vindo o quadro agora Culinária Animal Quero aqui agradecer Demais ao Carreira e Capataz Que vieram gentilmente Até a Laçatuba Na casa do presidente Ademiro da Atadismo Onde a Isilda Fez uma rabada extraordinária Vocês vão estar conhecendo Aqui esse quadro Um quadro que vai Com certeza encher os teus olhos E lhe dar muita água na boca Talvez que a gente Vai estar entrevistando Os homens mais famosos Artistas, empresários Né? Desse mundo Sertanejo Vocês vão estar A cada sábado Aprendendo a fazer E a degustar Um deliciosíssimo prato Aqui na culinária Anime Vai gente Prepare seus Boca Diego É orando Que Deus abençoa A gente Viu? Vai Então agradecer A Su Metal Fivelas Vem cabindo Mostra aqui Vindo seu cavalo Você nunca mostra A melhor fivela do Brasil Gente Mais do que uma Fivela É uma joia É a Su Metal Fivela Almir Câmara Usa Nosso amigo Henrique Moraes Nosso amigo Ele Eita O pessoal Top Team Cup O nosso amigo Também Rogério Pait O Zé Paulo Todo mundo Dos competidores Estão usando aqui Fala pra mim aqui Bino É rapaz É a Su Metal Fivela De Pirapozinho São Paulo Pra todo o Brasil Tá nossa amiga Presidente A Dóris Tá o Rogério Então nós vamos fazer Uma Fivela Fivela personalizada Chaveiros personalizados Como o do SBT Interior Coronel Barreto Só faz lá agora É na Su Metal Fivela Troféu Fivela 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 É a Su Metal Fivela Pirapozinho São Paulo Pra todo o nosso Brasil A venda Nas melhores lojas Country do Brasil Sábado que vem A grande 18ª festa Do Peão de Lourdes Prefeita Gisele Tonches Manda um abraço Pro nosso amigo Alex Sena A doutora Simone Beijão pra você Todos os amigos de lá Que estivemos Tá Porque gente Apesar de toda dificuldade A festa aconteceu Graças a Deus Então parabenizar O André Furnier O Renato E só um recadinho aqui Rapidinho viu gente Tem gente que se mata Por causa dos artistas Tem gente que chora Por causa de um artista Gente Eu não vou dizer tudo Mas a maioria Você conhece aquela frase Tá andando E vocês conhecem aquela frase Olha pra vocês Então fica a dica Tá bom Só isso Vocês não sabem O que acontece de verdade Com alguém Como é ligar a câmera escondida Vocês vão ver O verdadeiro mundo Os bastidores Os camarins Dos artistas Vocês vão ficar horrorizados Com muitos artistas Viu Pode ter certeza Deus abençoe Pelo teus pecados Que te perdoem Fiquem com a paz Fiquem com a luz No coração Senhor Jesus Belinha Papai te ama Papai Geraldo Mamã em glória Criancinhas no Brasil Estudem bastante Pra fecharem um ano Respeite o papai e a mamã E não converse com estranhos Cuidado com o artista Cuidado com o Facebook E os seus pais Olha o que os seus filhos Estão fazendo Cuide de seus pais Através do Senhor Jesus Cristo Senão o mundão Vai cuidar Até sábado que vem Vai, vai, vai Fiquem agora Um dos melhores apresentadores Do Brasil Quem é, Bino? O nosso amigo A, 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 o Gil Vaguinho animal Oito segundos é o limite Oferecimento Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes E Bauau Linha Pet Quem é amigo, cuida sim